Alguém sabe me informar? Onde é que eu posso fazer uma reclamação sobre escola? Eu moro no interior, a escola que meus filhos estudam lá está para cair e não aparece prefeito, não aparece ninguém lá para fazer alguma coisa. Alguém sabe me informar? Fica no Rio Batata, município de Breves. Vai o pessoal da Semed deixar a merenda e as pessoas que moram já lá há muitos anos e dizem que no tempo que teve uma escola lá era no tempo que o Gevaso era prefeito. Desde isso nunca mais saiu uma escola. A escola lá está para cair e tem muita criança para estudar e precisando de uma escola. Se alguém puder me ajudar a mandar esse áudio para o prefeito, para alguém que possa dar uma olhada lá para essas crianças, que possa ir visitar para fazer alguma coisa. Você que estiver escutando esse áudio, tem muitas crianças lá nessa escola. Muitas mães já até transferiram seus filhos para outra escola que fica pelo lado de Melgaço. Isso é uma grande vergonha para o prefeito do lado de Breves. As mães têm que transferir os seus filhos para outra escola de outro município, sendo que podia sair, podia fazer uma escola para essas crianças lá nesse Rio Batata. É esquecido. Todo esse tempo de pandemia, o município está recebendo aquelas cestas básicas da escola, que é para doar para os alunos. Para lá, para o Rio Batata, a única vez que chegou foi agora em novembro, foi que deram a merenda dos alunos. Foi a única vez que eles deram durante o ano todinho. Foi a única vez que eles deram. Eu não sei esse mês se vão doar, se vão levar a merenda dos alunos. É um Rio esquecido mesmo. Tem muitas famílias carentes, precisando de ajuda. E não aparece nenhum vereador, nenhum prefeito. Pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo, por favor, passe esse áudio para o prefeito ajudar essas crianças, que precisam estudar, precisam de uma escola. Então, vamos lá.